Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, um arco-íris surge no céu e Deus fala com Noé. Capítulo 7, 4ª, 27 de janeiro. Uma tempestade torrencial desaba do céu. Depois de 40 dias e 40 noites, o planeta está coberto por água. A arca finalmente ancora em terra firme. Dois meses se passam e Deus pede para Noé e sua família deixarem a arca. Os casais de animais também saem da arca. Um arco-íris surge no céu e Deus fala com Noé. O Senhor avisa que este é o sinal da aliança dele com Noé e toda a humanidade. Deus avisa que Cão e seus descendentes se afastaram dele. Como Nimrod queria tentar construir uma grande torre para unificar o povo contra o Senhor. Não há querida para unificar o povo contra o Senhor. Obrigado.